Enquanto eu como meu bom brigadeiro, sabe quem é que tá ao vivo fazendo yoga, meditando, alinhando os chakras? Hum, alinhando os chakras. Ei Bruna, hoje é dia internacional do yoga, como é que tá os chakras aí? Tá tudo alinhado, me conta. Bom dia Stefania, bom dia a você que está em casa. A gente tá tentando alinhar os chakras. Como você bem disse, hoje é o dia nacional do yoga e a gente vai falar um pouquinho sobre essa arte milenar, que para além de um exercício, traz a união entre corpo e mente e diversos benefícios pra saúde. Aqui ao meu lado está o instrutor Lavoisier, que vai explicar um pouco melhor pra gente sobre esses exercícios, sobre essa arte. Lavoisier, fala um pouquinho dos benefícios pra saúde pra gente. Bom dia Bruna, muito obrigado, bom dia a todos. Bom, começar o dia com yoga, já sabe, é bom demais. Você tem uma oportunidade de alinhar, de observar, de se conhecer, saber como tá a qualidade dos seus pensamentos, se existe algum tipo de tensão, se existe algum tipo de sentimento que ainda você não digeriu. Então, o yoga, ele te traz essa oportunidade, né, de trazer você pro presente, de unir o teu espírito e o teu corpo, aqui e agora. Estamos aqui com a Kátia, que começou, minha aluna nova, então ela tá tendo essa oportunidade, né, de se entregar a essa arte. Então, entre esses diversos benefícios pra mente, tem também os benefícios pro corpo, como a melhoria do equilíbrio, ganho de força, mobilidade e inclusive redução de dores. E a gente vai encerrar daquele jeito, alinhando as chakras pra terminar o dia bem. E eu volto com vocês aí no estúdio. Tô alinhando os meus chakras também, Bruna, aqui, peguei contigo. Ei, Hilma, é pra gente começar o dia, dá pra ficar tudo ok, só? Zen. Adorei, Hilma. Ó, um beijo, Bruna. E um beijo aí, eu vou fazer yoga, eu vou fazer aqui pra ver se eu desacelerar o juiz. Minha gente, meu... É, Hilma, é igual o teu. Minha gente, acelerado 24 horas, é impressionante. É, eu vou fazer yoga.